Salve família, bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu trouxe aqui para comer com vocês Burger King, tá bom? Eu sei que eu prometi para vocês trazer nesse vídeo de agora McDonald's, só que gente, infelizmente não deu para eu poder ir lá na cidade vizinha buscar. Então eu trouxe o BK que eu também gosto muito. E assim que der eu vou lá buscar para vocês o McDonald's, que eu também estou com muita vontade de trazer aqui para gravar com vocês, já que vocês gostam tanto. E eu trouxe aqui hoje, família, olha, temos aqui Chicken Junior e Rodeio, tá bom? Eu comprei aqui, olha, esse baldinho de batata, olha que bonito. E tenho aqui também para a gente poder experimentar os novos molhos Furioso, que é novidade do BK. E aqui, olha, um pratinho com um restinho de molho de tudo que eu achei na minha geladeira. Então, família, sem mais delongas, vamos comer. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, por esse alimento, que o Senhor, meu Deus, nunca nos deixe faltar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Vou começar abrindo aqui o nosso refrigerante. Eu sei que está geral gravando um vídeo fantasiado, né, por causa do Halloween, mas eu vim fantasiado de eu mesmo, tá bom, gente? Eu espero que o vídeo fique bom. Espero que o vídeo fique bom. Vamos provar aqui a batatinha. Boa. Esse primeiro aqui que nós vamos, que eu vou provar, é o chipotle. Diz que esses molhos aqui é bem apimentado, né? Vamos ver. Vamos ver como é que é. Ó. É meme, hein? É apimentadinho. Mas é gostoso. Ó. E arde, viu, gente? Nu. Esse aqui é... Jalapenho. Esse parece que já é mais suave. Esse aqui já é mais suave. Agora esse aqui o bicho pega. Vou começar aqui, ó. Pelo Rodeio. O Rodeio, pra mim, é um dos melhores lanches que tem. Assim, gente, eu sei que... Uma data folclórica, né? Uma data festiva, né? Porque tem muita gente que gosta, mas assim, eu não sou muito de data, não sabe? Igual o dia das bruxas, dia do não sei o quê. Porque, pra mim, a única data que é comemorativa é dia das mães, Natal, Ano Novo, essas coisas assim. Às vezes nem meu aniversário mesmo eu comemoro. Esse molhinho ralapenho é bom. Vamos misturar os dois. E os três. E os três. Eu queria perguntar à família também, se vocês aqui que são inscritos do canal gostam de futebol. Eu amo futebol. Eu tô apaixonado. Eu tô perguntando, gente, por que esse mês agora de novembro, dia 18 eu vou tomar minha segunda dose. E eu sou bem frequente em estádio, eu gosto muito de ir e ver, né, o jogo do galho e tal. E se vocês quiserem, né, quando eu for, eu quero gravar alguns vlogzinhos, uns videozinhos pra vocês. Mas tem que ver se vocês vão gostar da ideia, né, porque não é todo mundo que gosta de futebol. Gente, eu peguei essa promoção aqui de seis lanches. Eu acho que tava dando R$65,00. Eu peguei mais mesmo por causa da promoção, né. Porque aí o que ficar aqui... Minha irmã tá aqui, meus sobrinhos. E também ficaria, né, um aspecto bem bacana pra vocês. É lógico que eu não vou conseguir comer seis sanduíches. Acho que aguenta ou aguenta, né, mas... É injusto. É injusto todo mundo estar aqui, né, e eles não provarem. Hum! American Burger. Bom demais esse molho. E aí, eu tô tocoa pessoas! E aí, eu tô te su freshmen! E aí, eu tô a 일이войcoach. Em mim, né, tá l Cokeimando. Meu nome, né, o fogão? E essa semana tem feriado prolongado, né, gente? Deixa nos comentários aí o que vocês pretendem fazer nesse feriado. Se vocês vão viajar, vão ficar em casa mesmo. Eu vou ficar em casa. 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 O que é isso? Agora, às finais do vídeo, eu vou mandar uma salve aqui para 5 inscritos que comentaram aí nos vídeos passados. Beleza, família? Na verdade, não são 5, né? São 6. Vou tomar um refrezinho aqui. Estou nos comentários aqui, ó. Então, já vou mandar aí para vocês. O primeiro salve de hoje vai para o Paulo Davi da Silva. Que foi o primeiro a comentar aí. O segundo salve vai para a Cristina Ferreira. Muito obrigado por acompanhar. O terceiro vai para o Antônio Viana. Um abraço para o Antônio Viana. Tamo junto. Francisco Amâncio Vieira. Stephanie Santos. E para o Ângelo ASMR Nordeste. Tamo junto, minha família. Obrigado, tá? Por todos vocês aí que estão assistindo. É muito importante o apoio de vocês. Aqui para o nosso canal continuar crescendo. Essa batatinha é boa, né? E também, família, nesse mês de novembro agora, não vou dizer para vocês que vai ser no início ou no final do mês. Mas esse mês de novembro agora, eu vou sortear dois piques. É o que eu posso, tá bom? Dois piques de R$50, tá bom? Para as primeiras pessoas que comentarem nos vídeos, tá bom? Eu vou anotar, tá? O nome das cinco primeiras pessoas e que eu mandarei o salve aqui também. Essas pessoas já vão estar concorrendo, tá bom? Eu vou juntar aí uns três, quatro vídeos. Daí, eu vou sortear duas pessoas e vou fazer um piques de R$50, tá bom? Então, fiquem atentos, tá? Quando sair vídeo novo. O dia de vídeo novo é sempre segunda, quarta e sexta aqui no canal. Sempre às dezenove horas, só se tiver algum contratempo que sai um pouco mais tarde, tá bom? Então, fiquem atentos para vocês participarem, né? Dessa, como é que eu posso dizer? Assim, dessa nossa interação, né? Então, é isso. Muito bom. E, por favor, gente, não vale comentário repetido, não, tá? Tipo assim, nem ficar, tipo, fazendo aqui tantão de comentário lá. Tipo, eu, 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 eu não vale. Tenta, pelo menos, pôr um comentário indiferente do outro, né? Lembrando que vai ser só para os cinco primeiros, para os cinco primeiros inscritos, para ficar mais justo. Porque aí, um exemplo, a gente pega cinco de um vídeo, cinco de outro. Fazendo isso com quatro vídeos, já dá 20 pessoas, né? E aí, a gente faz o sorteio, tá bom? Vamos fazer assim, que aí fica mais justo, beleza? Beleza? Lembrando também, que não vai ser só esse mês. Eu pretendo fazer nos outros meses também. Que é uma forma, né? De eu agradecer a vocês, né? Pelo apoio que vocês têm me dado, da gente interagir também. E, o resultado do sorteio sempre vai sair lá no Instagram, tá bom? Então, quando vocês fizerem um comentário lá, os primeiros, deixem o Instagram também. O Instagram de vocês, que aí eu vou lá, a pessoa que for sorteada, eu vou chamar lá no Instagram. Tá bom? Aí, lembra, né? Tem que seguir eu lá no Instagram também, porque senão, não vale. R$50,00 em um, já salva. E um açaí, qualquer coisinha. Não é muito não, mas dá para ajudar. Então, é isso, minha família. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá bom? Foi um vídeo, assim, mais simples, né? Hoje eu realmente comi mais, porque eu estava com fome, então eu falei menos. Deixa eu falar mais agora, no final. Eu espero, de verdade, que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de deixar o like, tá bom? Que ajuda muito na divulgação do vídeo. Deixar um comentário aqui também, para eu saber o que vocês estão achando dos vídeos. Se vocês têm alguma sugestão, qualquer outra coisa, pode deixar nos comentários, que eu estou sempre olhando. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Fica todo mundo com Deus. Um abraço.